Eu não disse que a meta era ser campeão, eu disse que o sonho era ser campeão e que vamos trabalhar muito para isso. E também disse que sei das dificuldades que iríamos enfrentar. Agora, eu não fujo à ambição que tenho, isso não. O sonho é, na verdade, conseguir algo histórico em conjunto com todos neste grupo. Vamos trabalhar, como disse antes também, muito para que estejamos perto disso e que o consigamos. Sempre conscientes da dificuldade e que as outras equipas, que também têm ambições, são, na verdade, muito fortes. Agora, o sonho ninguém nos pode matar. Uma mensagem de calma. Inclusive, o míster falou aí bem no outro dia em que disse que não estava tudo bem quando ganhámos 3-0 para a qualificação da Champions. Nem está tudo mal agora que perdemos este primeiro jogo para o campeonato. Logo, acreditamos nas nossas qualidades, acreditamos, acima de tudo, no nosso trabalho. Sabemos que a época vai ser longa. É óbvio que gostaríamos de ter começado com uma vitória em casa perante os nossos adeptos. Não foi possível, mas queremos, o mais rapidamente possível, ganhar esses pontos que perdemos. Mas agora o foco é na Champions, é em ganhar o próximo jogo. Já não me lembrava de quão bom é o nosso país. São 16 anos já fora do país. E, na verdade, estou extremamente feliz de estar em Portugal, de estar, acima de tudo, aqui em Braga. Apercebi-me da grandeza do Braga imediatamente com todas estas condições que nós temos agora à disposição. Não há desculpas. O Braga é, na verdade, um clube que está entre os maiores de Portugal e agora a vontade é imensa de trabalhar e de poder atingir os objetivos com o grupo, com todos nós.